Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e esse é o primeiro unboxing de 2024. Bom, estamos aqui para mais um unboxing, estou cheia de caixas, tem caixas aqui, caixas aqui embaixo. Tô com a minha tesoura aqui enorme, porque ainda não providenciei pegar as minhas coisas de escritório ali, das caixas que eu guardei desde quando a gente tava organizando o quarto do Theo, então eu ainda tô sem o meu estilete, e aí vai na tesourona mesmo. Tem algumas caixas aqui que eu até desconfio, gente, a Mica tá roncando horrores, desde o vídeo que eu gravei antes desse ela tá aqui e eu cutuco, né? Mica, shh, shh, às vezes ela nem para de roncar, continua roncando. E é dizendo que tem algumas caixas aqui que eu até desconfio do que seja, mais ou menos, né, de algumas editoras e outras não, outras eu não faço a menor ideia, eu tenho uma caixa aqui enorme da Dark Side que eu não faço ideia do que tem aqui, porque a caixa é enorme e não tá pesada, parece que tem uma coisa só, e aí você se pergunta, por quê? Porque a caixa é desse tamanho, o que será, né? Pra ter uma coisa ali solta, né, na caixa enorme. Mas vou começar com alguns pacotes que estão do lado de cá. Antes de eu começar a abrir os pacotinhos junto com vocês, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu curtir aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do canal, assistam sempre os vídeos na primeira hora, o mais rápido possível que vocês puderem, e, enfim, na primeira hora que eu liberar aqui no canal, porque isso também ajuda o YouTube a perceber o engajamento das pessoas, que vocês se interessam por esse conteúdo e recomendar pra outras pessoas, né? Então isso tudo é muito importante pro meu trabalho aqui no canal. Vou começar com esse pacote aqui da Companhia das Letras. Deixa eu ver, um pacote meio molengo, porém grande. Ai, meu Deus! Já vi aqui de cara o Philip K. Dick, O Labirinto da Morte e a Ambulância Passando, tá, gente? Ignorem. Então já vi aqui mais um livro pra minha coleção do Philip K. Dick. Nossa, tenho vários aqui, preciso ler. Acho que eu li dois do autor só até hoje, que foi O Tempo Desconjuntado e O Blade Runner. E eu gostei muito, muito desses dois livros. Eu tenho, acho que, sei lá, mais uns cinco, quatro, cinco ou seis dele aqui em casa. E essas edições estão muito lindas da Suma, ó. Com detalhes aqui na folha de guarda, edições de capa dura, com páginas muito gostosas de manusear, né? E só tem esse pequeno problema, que realmente também não são muito boas de segurar assim, ó, aberto, sabe? Você vai ter que fazer uma forcinha ali, né? Pra manter o livro enquanto você tá lendo. Mas eu li em uma edição dessas, acho que foi o tempo desconjuntado que eu li em uma edição dessas aqui, até que não tive tanto problema, tá? Mas edições muito lindas, lindíssimas de ter na coleção, assim, muito duráveis também, qualidade excelente, né? E aí, esse pacote, então, tem só livros da Suma? Ah, não. Um é Suma HQ e o outro é da seguinte. Então, esse da Suma HQ, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Porque eu também quero ver, né? Já que é HQ, quero ver por dentro. Como que é? Ó, esse aqui tem essa capa super curiosa. E o nome é Está Tudo Bem, volume 1, de Mike Beer Chow, não sei. Indicado ao prêmio Harvey. E por dentro, ai, que bonitinho. Eu achei que era preto e branco. Olha que bonitinho, gente. Tentar mostrar. Ai, mais pertinho. Tem uma... Um desenho bem delicado, com cores também, tom pastel, mais delicado, assim, mais fofo. Ai, meu Deus, as coisas estão caindo aqui. Ai, muito lindo. Achei muito fofo. Muito fofo. Que dia maravilhoso. Esse cheiro é de bacon. O sol está brilhando. Os passarinhos estão cantando. Hoje, como todos os dias, está tudo bem. Enfim, achei muito fofo. Aqui em cima também fala um pouquinho mais que... Da sinopse, né? E esse é o volume que reúne os episódios 1 a 16 do Webton Everything's Fine. Que é o original, né? Enfim, muito legal. Já fiquei curiosa. E esse outro aqui se chama De Volta aos Anos 90, de Maureen Gould. Acho que é assim que pronuncia. Peraí. Ó. Esse aqui com essa capa bem anos 90 vibes mesmo aqui. Com as roupinhas da época. Peraí, deixa eu colocar aqui na frente. E aqui atrás, está dizendo o seguinte. Samantha Kahn está em apuros. O fim do ensino médio e as decisões que precisa tomar para o seu futuro já são problemas o suficiente. Mas tudo fica ainda mais difícil com os desentendimentos constantes com a mãe, Priscila, que não aprova nenhuma de suas escolhas. Depois de uma briga explosiva, Sam chama um carro de aplicativo para levá-la ao colégio, mas algo extraordinário acontece. Ela acaba viajando no tempo e, quando percebe, foi parar nos anos 90, convivendo com a versão adolescente de Priscila. Isso me lembra filme de sessão da tarde, sabe? Agora, para conseguir voltar ao presente, Sam vai ter que sobreviver a todas as peculiaridades dessa época, dessa década, aliás, e unir forças com quem jamais imaginaria, sua mãe. É bem aquela coisa jovem mesmo, né? Para quem gosta de livros mais leves, livros meio sessão da tarde assim, né? Que eu acho que tem essa pegada. Eu acho bem gostosinho, mas confesso que ultimamente não tenho lido. Tanto tenho dado prioridade a livros mais adultos. Acho que em fases de vida, né? Diferentes. Tem um pacote aqui de logística de livros. Vamos para esse primeiro. E lembrando que esses pacotes todos são de lançamentos provavelmente de novembro, dezembro. Porque eu acho que tem alguns pacotes do final de novembro e outros que chegaram todos no mês de dezembro. Esse aqui é da HarperCollins. O livro se chama Não Vamos Entrar em Pânico, do autor best-seller de Nada para Ver Aqui. Nada para Ver Aqui me soa familiar. Acho que eu já vi esse livro em algum lugar. Então o autor é Kevin Wilson. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Vou mostrar para vocês a capa. Não Vamos Entrar em Pânico, de Kevin Wilson. Livro curtinho, até. A beira é uma favela cheia de gente procurando ouro. Somos fugitivos e a justiça está seca de fome atrás de nós. Uma sincera culminação de muitos anos e muitas páginas passadas investigando a tensão entre a urgência de deixar uma marca no mundo e o custo disso. Não Vamos Entrar em Pânico é um sensível e comovente romance escrito por um autor que entende o quão bizarramente banal a vida é. Muito interessante esse aqui também, hein? Não conheço o outro... Eu acho que não conheço o outro livro, mas me soa familiar. E eu tenho um pacote da Amazon que eu acho que esse aqui é o único, se eu não me engano, que é uma compra minha, tá? Então, bora abrir assim, rasgando mesmo. É, exatamente. Nossa, é bonita a capa. Calma que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir primeiro. Pronto. Este é o livro. E olha que linda essa capa, gente. Ah, é tão bonita essa capa, gente. Mais bonita pessoalmente do que olhando lá no site da Amazon. Muito linda. Assim como a história. E eu fiz vídeo aqui no canal. Eu queria até ter aguardado a edição física chegar pra fazer o vídeo, segurando o livrinho, porque é tão lindo, né? Mas não deu. E eu acho até que eu gravei o vídeo, e depois que ele entrou em promoção, eu comprei. Acho que por uns 28 reais, algo assim. Bem barato. Eu achei porque eu tava pesquisando na época e tava bem caro. E esse é um livro maravilhoso, da Christine Hannah. Esse é Os Quatro Ventos, né? Da autora, primeiro e único livro que li dela até então. Mas agora eu já tenho mais um na coleção. E tenho, acho que uns dois em e-book, o que que eu acho que estão no Kindle Unlimited. Não tenho certeza, mas eu lembro de ter colocado no Kindle, né? Não sei se eu comprei ou tá no Unlimited. Mas, gente, maravilhoso, tá? Não tem nem muito o que dizer. Só vou deixar o link pro vídeo aí pra vocês assistirem. A resenha completa, sem spoilers, mas com um finalzinho com alguns comentários com spoiler. E eu avisei no vídeo, tá? Então não precisa ficar com medo de ver o vídeo, porque dá pra parar o vídeo ali, onde eu começo a falar com spoiler. Só tô fazendo uma bagunça aqui. Não tô separando os livros, né? Deixa eu guardar aqui no cantinho. E hoje, gente, tá um Deus nos acuda pra gravar. Tá calor, eu não sei se eu tô esbarrando no microfone aqui direto. É gente que grita aqui no corredor. É ambulância como sempre, mas pelo menos ambulância eu já até deixo, né? Porque vocês sabem que não dá pra parar toda vez que passa uma ambulância aqui. Inclusive, o Théo tava dormindo, já acordou. Minha mãe pegou. E aí, ele fez um cocôzinho que sujou ela toda. Eu tive que parar também pra ajudar. É, assim, só um caos pra gravar. Dois vídeos hoje, gente. Vou pra esse pacote aqui, né? Continuando aqui no nosso unboxing, que é da Nova Fronteira. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Grandes clássicos em graphic novel. O Bem Amado em graphic novel. de Dias Gomes por Eloá Guazelli e prefácio de Zeca Baleiro. Nossa, que legal, gente. Olha isso. Que máximo. Então, um HQ do livro O Bem Amado. Ai, gente. Olha que lindo. Achei muito bonito. Eu e a minha eterna curiosidade com HQs e a minha falta de, enfim, tempo e, sei lá, aquela coisa de ir lá e pegar pra ler. Nunca pego, gente, HQ. Mas sempre que chega aqui, eu fico assim, falto babá em cima, sabe? Mas não pego pra ler no dia a dia, né? Poxa vida. E eu acho tão interessante que quando chega assim, eu já fico olhando e fico com vontade de ler na hora, sabe? Tipo, pode começar a ler aqui agora? Ai, mas fica aí a dica pra vocês também que gostam e que tem mais hábito de ler graphic novels. Então, tem uma coleção da Nova Fronteira de clássicos, grandes clássicos em graphic novels. E é super legal pra quem quer ter acesso também aos clássicos, mas quer ter um acesso de uma maneira diferente ou quer apresentar pra crianças, adolescentes. Acho uma excelente porta de entrada também pros clássicos, né? Tem essa caixinha aqui que eu recebi, essa aqui eu sei quem me enviou, porque ela me avisou, me falou lá no Instagram por direct. Foi a Marina, Marina A Glitch. Acho que é assim que pronuncia o nome dela, o sobrenome, na verdade. E se eu não me engano, é o livro dela. O livro dela e alguns meninos. Vamos ver. Abri aqui. Vamos ver juntos o que tem nessa caixa. Tem um suco. Peraí. É isso mesmo? É um copo. Com suco tang. Um copinho. Deixa eu tirar do plástico. Com suquinho. Ah, gente. Maracujá. Será que eu tô precisando relaxar? Aqui. Sabor maracujá. Tang. Nossa, faz tempo que eu não vejo suco tang. Veio um imã de geladeira. Aqui com a capa do livro. Né? Acredito que seja a capa. Acho que eu já vi no Instagram dela. Um chaveirinho. Ui! Quase caiu. Um chaveirinho. Que inclusive tem o meu nome aqui atrás, ó. Que fofo. Até essa comédia se tornar romântica. Ai, gente. Muito fofo. Obrigada, Marina. E o copinho. Que tem também o nome do livro. Acho que não vai dar pra ver por ser transparente, né? Mas tem aqui o título do livro. Tá escrito. E aí? Bora tomar um suquinho de maracujá comigo? Beijo, Selena. Que tem a ver com a história, né? Tem o livro. E ela mandou uma cartinha também aqui separada pra mim. Olha que bonitinho. Embrulhou. Todo bonitinho. Fechou. Ai. Pegar. Até essa comédia se tornar romântica. Um ticlite da Marina Radlitch. Acho que é assim que pronuncio o nome dela, tá? Se eu estiver falando errado, me corrija, por favor. Me avise, Marina. Mas fiquei muito feliz com o envio do seu livro. Veio o marcadorzinho de páginas. Que, na verdade, tem adesivo também aqui. Nesse marcador dela. Dá pra ver aqui o contorno dos desenhos. Que tem o adesivo. E ela escreveu uma dedicatória aqui pra mim também. Muito fofa. Eu amei. Gente, eu tô amando que tá dando pra gravar nesse horário. Já são quase 5 horas. Acho que umas 5 da tarde. E não tá tão escuro. Porque eu coloquei uma ring light. Só que atrás da câmera voltada pra parede. Tipo assim, não tá de frente pra mim. E apesar de ter o reflexo no meu óculos ali da porta de vidro, né? Da varanda. Não tá escuro. Pelo menos olhando aqui, né? Depois eu vou ver quando, né? Passava pro computador o arquivo. Mas achei ótimo. Dá pra continuar gravando aqui assim, em qualquer horário. Amei. Aqui está a foto da Marina. Muito obrigada, Marina, por todos os presentes. Mimos. Focou. Eu adorei. Amei. Vai ficar aqui na minha coleção. E vamos continuando o nosso unboxing. Porque tem muita coisa ainda pra eu abrir aqui. Deixa eu ver. Vou pras caixas daqui. Vou deixar da Darkside por último. Pra deixar vocês curiosos. Junto comigo, né? Dois pacotinhos da Companhia das Letras. Os Fantasmas Entre Nós, de G. Alves. Deixa eu abrir pra vocês verem a capa. Melhor, né? Porque é uma capa bem escura. Pronto. Nossa, que bonita a capa sem o plástico. Agora que eu tô prestando atenção no plástico, realmente nem dava pra notar as cores e tal. Bem bonita. E aqui atrás tá escrito assim. Boas-vindas à Universidade Agnes Dantas. Aqui você poderá entrar em contato com o paranormal, estudar magia, construir um caminho único para o seu futuro. É verdade que todo ano, pelo menos dois alunos morrem em nossas instalações. Mas garantimos que faremos o máximo pela sua proteção. Só pedimos uma gentileza. Não provoque os fantasmas. E tente não se apaixonar. Que bonitinho, gente. Em seu livro de estreia, G. Alves mostra que o romance e o terror são dois lados da mesma moeda. E que não existe nada mais apavorante do que gostar de alguém. Ai, achei muito fofo. Quem disse isso foi Lara Poe, autora de As Garotas de Green Rose, bestseller do New York Times. É um livro fininho, ó. Assim, bem fininho. Mas muito simpático. Gostei. Achei muito bonitinho. E a premissa aqui bem legal também, né? Bem fofo. Bem, assim, jovem também, né? Outro livro da Companhia das Letras. Outro pacotinho que eu recebi aqui. Esse aqui também é fininho. Um livro fininho. Gente, eu juro pra vocês. Eu já ia falar assim. Será que é o mesmo? Não vai ser o mesmo, né? Tipo, porque tava exatamente a mesma espessura o pacote. E é o mesmo. Recebi o mesmo. Depois eu vou fazer sorteio. Então, alguma coisa assim. Ah, gente. Eu pensei em falar isso. Não falei porque eu falei. Não deve ser, não. Toda vez que eu falo isso, não é. Então, não vai ser. Ai, meu Deus. E eu esqueci de mostrar. Mas veio também um card aqui do livro. Um cartãozinho, tipo cartão postal mesmo. E vieram algumas outras coisinhas aqui de QR Code. Pra eu, enfim, acessar aqui. E é isso desses pacotes. Até conferindo aqui de novo. E aí eu tenho esse pacote aqui, que eu achei que fosse da intrínseca. Mas tá escrito Logística de Livros. Então, acho que é HarperCollins. Vamos conferir. Ainda tem mais alguns aqui atrás, né? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, foi. Ou não foi? Foi. Esse aqui, deixa eu ver. É da HarperCollins. Assim, e o livro é A Luz Brilha Somente Agora. Do mesmo autor de Tipo Uma História de Amor. Esse também, gente, olha. Também tem vários livros que, tipo, eu já vi em algum lugar. Eu já vi esse título. Eu já vi alguma coisa semelhante. Ou, às vezes, é o nome do autor ou autora. E eu não lembro. Mas esse também me é familiar, né? Então, esse é o novo livro do Abdi Nazemian. Autor de Tipo Uma História de Amor. E esse aqui é o A Luz Brilha Somente Agora. Aqui atrás diz assim, ó. O ano é 2019. Mould, de 17 anos, está apagando todos os traços de sua sexualidade nas redes sociais antes de partir de Los Angeles rumo a Teheran para visitar seu avô muito doente. O ano também é 1978. Saeed, de 18 anos, está sendo obrigada a deixar tudo que conhece e ama para trás para se refugiar e se reconstruir nos Estados Unidos. Por fim, o ano é 1939. Bob, de 17 anos, está prestes a se tornar uma estrela de Hollywood e se declarar para o seu melhor amigo. Até que tudo muda. Então, assim, é uma história que, a princípio, né? O que dá a entender aqui, vai acontecer em três linhas do tempo diferentes. Eu adoro isso, né? Adoro quando mistura, assim, meio que uma viagem no tempo. Que não é uma viagem no tempo, né? Aqui eu não sei se vai ter viagem no tempo. Mas a gente tem tempos diferentes, né? Coisas acontecendo em tempos diferentes. Acho muito legal. E aí tem alguns comentários aqui. Inclusive, aqui fala que a tradução é do Victor Martins. Nossa, fiquei muito feliz agora por ele. Que legal, traduzindo livros para a HarperCollins. Nossa, muito orgulho dele. Maravilhoso. Veio também esse marcadorzinho de páginas com a capa do livro, adesivo. Veio também um... Como se fosse um recadinho aqui do autor, é o que me parece, né? É, acho que é isso mesmo aqui. Ai, meu Deus. Ai, muito fofo todo o kit. Muito obrigada, HarperCollins. Seguimos, então, nessas caixas daqui. Esse aqui, gente, é um livro do Clube do Crime. E esse, essa é uma coleção da HarperCollins também. Que é muito legal de, né? Crimes. Livros de suspense, livros de crime. Até eu chorando no fundo. Acabando, tá acabando, filho. Mas ele tá bem cuidadinho ali, enquanto a mamãe trabalha, se quer. E falando, e falando, e falando. Enfim, olha só, gente. Que capa mais linda. Eu adorei. Achei muito legal. E as capas, as edições no geral, assim, dessa coleção Clube do Crime, são muito legais. Ó, a capa dura, com folha de guarda colorida, marcador de páginas combinando. Aqui atrás, né, também tem uma arte mais caprichadinha, né? Combinando com toda a arte do livro, né? O design gráfico. E as páginas são amareladas. É um livro que é bem maleável. Eu acho perfeitas essas edições. Muito bonitas mesmo. E aí vem o marcador de página, como eu falei. E atrás tem, é... Tipo, algumas coisas pra você anotar. Quando você iniciou a leitura. Quando você terminou. Se você solucionou o caso ou não. E a sua avaliação do livro. Destaque aqui seu selo e cole na sua caderneta. E aí tem todo um... Sabe, um... Algumas coisas desse Clube do Crime. Pra você colecionar, pra você interagir e tal. E aí veio esse cardzinho aqui também. E um bottom. Muito lindo este kit. Eu amei. Muito obrigada, Rapper Collins. E vamos para, então... Bom, o que tá mais fácil, que é isso aqui. Pacote da Planeta. Deixa eu ver. Olha! Gente! Ancestrais de Avalon. O quinto livro do ciclo de Avalon. Quinto livro? Fico aqui. Mas na verdade, o ciclo de Avalon tem, né... Assim, essas histórias das brumas de Avalon fazem parte do ciclo de Avalon. Se eu não me engano. Que aí tem vários livros. E eu sou toda perdida em toda essa estrutura, enfim... Dos livros da Marion Zimmer Bradley, né? Que ela tem vários, vários, vários. E inclusive esse aqui tá escrito Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson. Não conheço. E aqui em cima tá escrito assim. As Origens Atlantis da Poderosa Ilha de Avalon. E assim, gente... Eu já tive muita vontade de ler. E essas edições também são ótimas. Bem maleáveis, né... Molinhas, páginas amareladas. A fonte legal de agramação também, pelo que parece que tá ótima. E eu já tive muita vontade de ler, tipo... Todos os livros, porque eu sou apaixonada por As Brumas de Avalon. Mas tem aquelas polêmicas sobre a vida da autora, que eu nunca me aprofundei muito também. Mas só de ouvir falar, eu já meio que desanimei e desemponguei um pouco de continuar lendo os livros dela. Assim, eu só ouvi falar. Mas, enfim, pode ser que futuramente eu até venha a ler. Porque eu adorei mesmo. Realmente, eu sou apaixonada pelas Brumas de Avalon. Primeira resenha aqui do canal, assim, 10 anos, 11 anos atrás, foi As Brumas de Avalon. Enfim, gosto muito daquele livro. E é isso. Vamos para a próxima, que é da Companhia das Letras. Ai, que bonitinho! Gente, eu fico empolgada com coisas que, tipo, eu nem leio. Mas eu achei tão bonitinho, olha. Ainda mais que veio esse kitzinho todo com, né, uma bolsinha aqui. Vou mostrar para vocês. E eu sei que muita gente ama esses livros, né? Mas eu nunca li os livros dessa autora, que é a Alice Oseman. Que é autora de, como é que é o nome da série? Heartstopper. Que todo mundo ama. Eu não assisti nem adaptação, gente. Mas eu tenho vontade de assistir adaptação. Eu tenho vontade. Mas, assim, é a vida acontecendo. E eu tenho outras prioridades de leitura que acabo nunca pegando, né? Eu tenho aquela empolgação de achar bonitinho e tudo. Mas não é empolgação suficiente para me fazer pegar para ler aquela, né? Bem honesta. Mas, olha só. Eles me enviaram o Heartstopper para colorir. Então, todo um kit fofo da editora seguinte. Esse aqui, que é o Este Inverno. Uma novela de Heartstopper. Então, é realmente um livro, né? É uma história mais curta. Uma novela. E esse aqui, que aparentemente é um romance mesmo. Que se chama Eu Nasci Pra Isso, da Alice Oseman. Autora de Heartstopper. Uma fã apaixonada. Um astro do rock em crise. Duas vidas bem complicadas. E um pouco parecidas. E esta é a premissa, né? Mas é tão bonitinho, gente. As ilustrações são fofíssimas. E aí veio um... Como é que é o nome disso, gente? Uma necessaire. Uma bolsinha. Bem fofa também. Ai, eu acho tudo muito bonitinho. E bem natalina também, né? Agora já passou o Natal, mas a bolsinha fica aqui para ser utilizada. Eu amei. Amei o kit. E como eu falei para vocês, tem coisas que eu me empolgo, tá? Mas não necessariamente é porque... Ai, eu sou uma leitora desse gênero. É porque eu acho bonitinho, que eu acho legal. Porque eu vou dar de presente também. Porque eu conheço, assim, de vista algumas dessas histórias, né? Mas não necessariamente que é o meu gênero favorito. Que tem, né? Tudo a ver comigo. Mas eu acho bonitinho. Eu gosto. Fazer o quê, gente? É assim. E eu recebi esse pacote aqui também, da Globo Livros. Vou abrir ele antes de abrir o pacote da Dark Side. E o livro é Nós Somos a Luz, de Matthew Quick. Não conheço esse autor. Até achei pelo nome que poderia ser familiar de alguma forma, mas não é. Veio esse marcador de páginas muito lindinho. Acho muito fofo esses marcadores de material diferente, meio transparente, sabe? Muito fofo aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver muito bem, mas, né? É uma gracinha. Ih, gente! Dentro do... Da caixinha, veio o quê? Quase que eu faço uma bagunça aqui. Quase que, né? Bagunça. Tudo que vieram umas peninhas. Tem a ver aqui com o livro. E atrás, o que diz é o seguinte. Lucas Goodgame vive em Majestic, Pensilvânia. Uma cidade pequena que foi devastada por uma tragédia recente. Um tiroteio em massa. Ele não só sobreviveu, como todos em Majestic o veem como um herói. Exceto ele mesmo. Lucas acredita que Darcy, sua esposa falecida na tragédia, o visita todas as noites na forma de um anjo. Ele preenche seus dias escrevendo cartas para seu ex-analista, enquanto tenta lidar com a tristeza, a depressão e o luto. Quando Eli, um jovem de 18 anos rejeitado pelos habitantes de Majestic, acampa de forma inesperada no quintal de Lucas, uma improvável amizade se forma e os dois embarcam em uma jornada para curar a si mesmos e sua cidade. Nós Somos a Luz apresenta Matthew Quick em grande forma e já é considerado seu melhor romance a unir personagens profundos e cativantes em uma trama avassaladora. Parece bonito, né? Mas ao mesmo tempo triste. Então, enfim, né? Aquela coisa. Quero, mas não quero, né? Como sempre. E eu tô vendo aqui que o Matthew Quick é autor best-seller do New York Times, com oito romances publicados. E seu trabalho foi traduzido para mais de 30 idiomas. Então, na verdade, pode ser que eu já tenha ouvido, sim, falar de Matthew Quick. O que me parece nome familiar. Será que eu tô muito louca? Não sei, peraí, peraí. Não estou louca, ó. Tô pesquisando aqui e, realmente, ele é o autor de O Lado Bom da Vida. Bem que eu sabia que conhecia de algum lugar. É aquele velho dilema que eu fico, que eu falo pra vocês. Lembro do autor, lembro, mas, por exemplo, eu não li O Lado Bom da Vida. Mas lembro da capa, eu assistia ao filme, então me é familiar o nome, assim. São tantos autores, tantos livros, tantos títulos, tantos... Ela é muito louca, né? É porque não tem jeito, é muita coisa. Mas, gente, nesse unboxing, então, eu tô olhando aqui, eu acho que o meu favorito, tirando os quatro ventos que eu já li mesmo, né? E, enfim, amei, 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 né? Eu acho que os meus dois favoritos, olhando aqui, assim, bem rápido, acho que foram esses. Acho que foram os meus favoritos desse unboxing. Assim, apesar de ter tido muita coisa maravilhosa e não saiam ainda, não fecham esse vídeo, pois temos ainda nossa caixa surpresa, né? Nossa caixa da Dark Side, que eu deixei pro final e quase que eu mesma ia esquecendo, né? Fiquei aqui distraída com o Matthew Quick. Vamos ver, então, o que que eles me enviaram. Ué, senhor, o que é isso? Ah, brincadeira. Ai, não acredito, gente. Olha isso. Tinha que ser, né? Ainda bem que eu deixei para o final do vídeo. Olha isso, gente. Nossa, eu amei, amei. Porque isso aqui é o que eu precisava pro próximo Halloween, assim. Eu tenho algumas coisinhas, né? Que eu sempre guardo pro Halloween. Pra fazer foto, pra usar, pra alguma coisa, né? Amei. Muito obrigada, Dark Side. Sempre contribuindo para o meu lado da arc da vida. E as minhas fantasias. E o livro, que combina perfeitamente com esse chapéu. Eu falei que aqueles tinham os meus favoritos até agora. Agora, ficamos aí, né? Uma certa dúvida. Porque o livro que eles me enviaram... Peraí que tá bem justo aqui nesse... Uau. Nossa, como é que eles colocaram isso aqui, senhor? Meio que eles colocaram sei lá quantos livros nesse saquinho, pai. Foi. O livro é Wicked. Olha que lindo. Eu não fazia ideia que eles iriam publicar Wicked. Meu Deus, que lindo. Já quero ver aqui por dentro a edição. Peraí, rapidinho, rapidinho. Não saiam do vídeo, pois... Ai, precisamos conferir como está essa edição. Dark Side nunca erra. Primorosa nas edições perfeitas. E assim, eu tô pra falar pra vocês, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu já li esse livro, né? Eu li há muito tempo. E assim, eu não gostei tanto quanto eu imaginava, tá? Mas até metade do livro eu seguia apaixonada. Olha que lindo, meu Deus. Que assim, é a história da Bruxa Mar do Oeste. É isso, a Wicked. Que é uma das personagens de Mágico de Oz. Só que essa história, né? Esse livro, o Wicked, é uma releitura. Tá até falando aqui, ó. Uma releitura sombria de Mágico de Oz. É uma releitura que coloca essa personagem como protagonista da história do Mágico de Oz. E vai contar a história dela desde criança. Assim, sabe? A história da vida dela. E aí fala aqui, ó. Revela a história não contada da Bruxa Mar do Oeste. É isso aí. Wicked Witch of the West. E aqui diz que este romance instigante que deu origem a um aclamado musical da Broadway nos transporta para um mundo onde a escuridão e a magia se entrelaçam, desafiando nossas noções pré-concebidas sobre vilões e heróis. E isso que era o mais legal, assim, quando eu tava lendo o livro. Porque ele traz essa visão da Bruxa Mar do Oeste como não sendo má desde sempre. Não tendo, assim, feito determinadas coisas intencionais. Mostra, assim, o outro lado da história da vida dela. E isso que era o instigante da coisa, né? E eu tava amando. Mas depois da metade do livro, eu acho que ele se perde um pouco, assim, eu particularmente. Não gostei tanto, tá? Mas eu sei que tem gente que ama. Olha só, tem algumas ilustrações aqui no livro. Ai, gente, mas eu amei. Amei receber essa edição. E quem sabe futuramente não faço uma releitura para ver se eu não mudo aí a minha impressão desse livro, né? Mas amei, amei. Nossa, perfeito. E eu sou fã de carteirinha de O Mágico de Oz, sabe? Eu tive uma fase na minha vida em que eu assisti mil vezes. E quando eu era professora de inglês, eu fazia meus alunos assistirem mil vezes também. Eu lembro que eu fiz um projeto, assim, numa escola que eu trabalhava. E aí eu fiz várias atividades. Tipo, atividades que eu elaborei, baseadas no filme. E eu passava os trechos do filme com essas atividades, que eram bem diferentes, assim. E eu amava, amava, amava. Então, li várias vezes. E vieram essas cards aqui, algumas ilustrações, né? Uns cartõezinhos com ilustrações. E, enfim, sou apaixonada pela história do Mágico de Oz. Fez muito parte da minha vida nesse período em que eu dava aulas. Enfim, eu gostei muito de ter lido também Wicked. Apesar de não ter gostado tanto, tanto do livro, eu acho que a experiência no todo de ter entrado de volta para a história do Mágico de Oz. De uma outra maneira, né? Assim, mas ainda dentro dessa mesma atmosfera, né? Do Mágico de Oz. Foi muito legal. E indico para vocês também. Apesar de não ter gostado tanto do livro, né? Eu acho que tem muita gente que vai gostar. Então, fica aí essa dica também de livro da Dark Side. Amei para fechar com chave de ouro este unboxing. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar os meus recebidos dos últimos tempos. Isso aí, né? Primeiro unboxing do ano de 2024. E não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se você não curtiu até agora esse vídeo, curte. Fica aí embaixo, deixa o seu comentário. Me conta qual foi o livro ou o mimo que você mais gostou aqui nesse unboxing. Que você mais ficou curioso ou curiosa. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.